Tem um homem que está planejando se declarar pra você, inclusive tem letra inicial desse homem. Vem saber agora quem é, quer se declarar por quê, quais são as intenções, direto e reto, sem enrolação, você está no Clarividência Online e sua resposta agora. Respira fundo, se concentra. Agora, autorizo o plano espiritual para que se manifeste, assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Porque esse homem aqui está planejando se declarar pra você. Ele te observa. Você tem costume de passear com um cachorrinho, ou tem costume de prática de atividades ao ar livre. Tem algum lugar que você frequenta ali sempre com um grupo de pessoas, tá? Porque tem aqui uma energia de vizinhança, de atividade ao ar livre. Ó, ar livre, ar livre. Parque. Até o lugar, o ambiente que você frequenta. Que você frequenta, tá? Você começou a frequentar esse lugar visando realmente uma qualidade de vida, né? Expandiu a consciência. E isso te levou a conhecer esse homem. Esse homem está inserido nesse ambiente, tá? Ou você comprou, ganhou um petzinho, né? Um animal de estimação. Ou se mudou pra um novo lugar. E aí tá conhecendo o ambiente, tá começando a frequentar, a andar. Desce com o seu cachorrinho pra andar, né? Pra fazer o passeio. Aí, ó... Eu amo, amo essa sinergia, tá bom? E meu amigo, tem essa energia de estar no novo lugar. Conhecer esse novo lugar. Por aluguel de lugar novo, ok? Ou se mudou de estado. Se divorciou. E aí, né? Tá vendo essa questão de um novo lugar pra morar. Se matriculou num grupo de corrida. Tem algo que você buscou diversificar. Devido a uma finalização que houve na tua vida. Que essa finalização tenha vindo, né? Por fim de relação, fim de contrato, entrega de imóvel, de aluguel. Não sei. Aí, você adequa a sua realidade. E essa prática ao ar livre. Estar nesse novo ambiente de ao ar livre. Induziu, conduziu vocês, tá? A cruzarem o caminho. E eu vejo que foi muito do... Oi? Bom dia, bom dia. Boa tarde, boa tarde. Entendeu? E aí, se tornar frequente. Ver todo dia, né? Não é sempre todo dia, mas assim. Duas vezes na semana. Três vezes na semana. Vocês estão ali sempre. E aquele rosto se torna familiar, né? E o bom dia, boa tarde. De repente, a declaração é exatamente. É parar assim. Você sempre vem aqui, né? Qual é o seu nome? Meu nome é tal. Prazer. Noto que você tá sempre aqui. Com o seu cachorrozinho. Você tá sempre aqui fazendo uma atividade. Você sempre tá aqui fazendo exercício. Então, aqui, na verdade, o se declarar. É quebrar esse gelo. E dar uma continuidade. Além do bom dia, boa tarde. Oi, oi. Tornar aquele rosto que é familiar, já ambientado, pela o ato cotidiano de estar sempre ali andando, passeando. E quebrar esse gelo, né? Oi, eu noto que você tá sempre aqui. Você é nova aqui. Quebrou o gelo. E aí, né, meu amigo e minha amiga, aí é da continuidade, se você também tiver interesse. Então, o interesse, declarar aqui, é declarar nesse sentido de dar um além do bom dia, boa tarde, boa noite. Mas, porque já tá se tornando um familiar, está sempre esse bom dia, boa tarde, boa noite. Noto que você tá sempre aqui, tá sempre com esse cachorrinho, tá sempre correndo. Que legal, né? Ah, você era aqui. Aí vai, né, meu amigo e minha amiga. Quem quer, puxa assunto. Coloca nos comentários. Vamos ver a letra aqui desse homem. E já coloca nos comentários, pois a palavra tem muito poder. A cada dia, minha vida se enche de oportunidades prósperas. A cada dia, minha vida se enche de oportunidades prósperas. A cada dia, minha vida se enche de oportunidades prósperas. Assim seja, hoje e sempre. Letra dessa pessoa aqui, um babado, hein? Outra energia que tem aqui, algum amigo de um amigo que te acha gata, te acha gato, tem o interesse e pode perguntar pro amigo. Ô, fulaninho que você conhece, aquele lá da academia, aquele lá do... Tá solteiro? Como tá? Despertar, entende? Um despertar também de interesse por intermédio de um amigo em comum. E esse amigo tentar dar um anticupido, porque vai tentar. Vamos ver aqui, letra inicial de todas as energias que foram ditas. Temos um J, e se essas letras remetem uma abreviação, uma sigla, escuta a tua intuição, tá? J, M, U, B, A, K, W, I, Q. Mas não vai embora ainda não, sabe por quê? Porque eu tenho uma mensagem especial do Baú Cigano pro seu dia de hoje. Leva, ó, oportunidade de viagem aqui, conhecer alguém especial em uma viagem também, tá? E ser muito intenso essa relação dentro de uma viagem. Muita intensidade mesmo, tá? E transformar aí a tua realidade atual com muito amor envolvido. Vamos lá, letra inicial. Aí, superação de traumas. Pessoas que estão tentando superar traumas aqui, eu vejo aqui os caminhos se abrindo pra essas superações, tá? Pra essa superação. E você vislumbrando novas oportunidades, novas possibilidades em tua vida pra ser feliz, tá? Mensagem do Baú Cigano pra hoje. Pode ter ligação com a mesa ou não, tá? Ó, olha, olha. Eu tava falando exatamente agora o que veio aqui falar. Ó, ó, o amor é o que se sente quando se esquece a mente e se deixa flutuar. É conter o incontível na palma da mão. Manter o inconsciente na razão e encontrar num simples olhar tudo o que significa amar. Que tal dar esse poema pra pessoa amada? Pois saiba que eu te dou esse poema. Porque você é amada, você é desejada. Você é uma pessoa incrível. Então, se permita viver a magia do amor em tua vida, se permita deixar viver o amor, tá? Nunca se esqueça da magia do amor. Não tem idade, não tem hora, não tem lugar. Basta a gente permitir. E usa um quartzo rosa aí com você, tá? Se você tiver um anel, uma pedrinha, coloca dentro da sua bolsa. Fica sempre contigo pra você atrair essa fluidez, essa energia pra você, pra sua vida, pra tua história. Meu amigo e minha amiga, agradeço a sua presença, agradeço o seu like. Compartilha com alguém essa tiragem. Ajuda a gente. Domingo a domingo a gente sempre traz conteúdo inédito, atualizado, com muito amor, carinho e respeito a todos vocês. Aqui é direto ao ponto, sem enrolação. Você está no Clarividência Online. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.